Olá meus queridos, minhas queridas do signo de leão, eu hoje vou fazer uma leitura rápida acerca de trabalho, para quem trabalha e para quem não trabalha, eu vou começar com quem trabalha, quem tem trabalho, vamos ver o que vem em vosso caminho ou o que está nas vossas energias a nível do futuro no vosso trabalho, por favor, para leão, leão, para quem trabalha, leão que trabalha, para leão que trabalha, que vem a caminho, fala a mensagem, fala a notícia, para leão que trabalha, me podem dizer por favor, para o leão que trabalha, para leão que trabalha, fala a mensagem para leão que neste momento está a trabalhar, leão que está a trabalhar, mostrem por favor a energia para leão que está a trabalhar, a energia para quem trabalha, qual a energia para quem trabalha, para leão, energia de quem trabalha para leão, temos o jardim e o portão, aqui é quase como alguém estivesse no trabalho, mas já estivesse quase com o olho em algo novo para fazer, é como se quisesse libertar, abrir a porta do portão e ver o que está para lá do portão, temos o arcanjo Gabriel, que é o arcanjo da chácara da comunicação e fala-nos também do descansa e regenubnecer, aqui eu vejo que possivelmente é como se tivesse a necessidade de tentares um trabalho novo e daí a tua necessidade de quereres ver para além destes portões, de comunicares se calhar com outras empresas a quais tu, ou outros trabalhos que tu queiras fazer, mas fala-me de comunicação, é o... pode-nos falar de entrevistas, de novos empregos, é quase como tu quisesses rejuvenescer ou fazeres algo novo a nível de trabalho, como se tivesse, quisesse fugir de uma certa rotina do trabalho que tens neste momento, vamos ver o que é que traz para ti o futuro, para o leão, para quem trabalha, no futuro próximo, por favor, para quem trabalha, leão, leão, no futuro próximo, por favor, para quem trabalha, para quem trabalha, por favor, para o signo do leão, para o leão que está a trabalhar neste momento, mostra-me qual mensagem para o leão que está a trabalhar, para o leão que está a trabalhar, esta carta é do deck, isto não é, é aquelas cartas de decoração, elas estão aqui no meio, nem me apercebi, estes decks são novos, por isso, nem me apercebi, temos aqui o peixe de copas, que nos fala de uma notícia, de algo novo, uma notícia, a rainha de copas, que nos fala uma notícia de uma nova oportunidade, mais, por favor, esta notícia, esta oportunidade, que nos fala um leão, e temos o peixe de bastos e o 2 de ouros, aqui é como se esta proposta, esta novidade, esta proposta que tu estás a receber, te tivesse empolgar para fazer algo novo, é como se estivesse à espera de fazer algo novo, mas é algo que tu queres fazer de uma forma equilibrada, olha como estas duas moedas estão bastante equilibradas, apesar de ser um homem e uma mulher, forças distintas, o yin e o yang, é o equilíbrio, esta carta tem o equilíbrio, e tu queres-te movimentar sim, mas queres saber do equilíbrio, o que mais me podem dizer, o que mais me podem dizer, por favor, sobre esta nova proposta, o que mais me podem dizer, por favor, para o leão, para quem trabalha, ok, obrigada, Temos o 2 de bastos, e temos o peixe de espadas, nós temos 3 peixes aqui, os peixes neste momento estão a transmitir, como se tu sentizes que esta proposta, fosse um pouco imatura, é como se tu tivesses a vontade, a vontade de agarrar esta proposta, mas não confias ainda muito nesta proposta, é como se fosse uma proposta imatura, tu queres tomar a escolha, tu queres fazer a escolha, mas queres fazer uma escolha muito segura, e tu não estás confiante, eu não sinto que estejas confiante, é como se tivesse ainda a duvidar desta notícia que chegou até ti, apesar de te dar aquele entusiasmo de fazer algo novo, daí o entusiasmo de quereres ver para além do portão, é algo que ainda não sinto que tenhas muita confiança nesta proposta, vamos ver o que é que nos podem dizer mais sobre esta proposta, qual o conselho por favor sobre esta proposta para o leão, qual o conselho, rei de bastos, pode ser algo que te dê muita satisfação, e temos o 9 de ouro, eu vejo o conselho, um conselho, uma resposta positiva, porque aqui temos o rei de bastos, e temos o 9 de ouro, é como se tu, o rei de bastos é o empoderamento de decidir, de fazer, de criar, de lutar por aquilo que quer, de uma forma segura, é alguém que está seguro daquilo que quer fazer, e o que te trará esta satisfação a nível de 9 de ouro, que é a satisfação a tua, o sentires-te bem com aquilo que produz, com aquilo que trabalhas, com a tua própria, como é que se diz, ou ser capaz de produzir com este trabalho, a tua estabilidade, sentiste-te capaz de produzir a tua estabilidade, neste trabalho. Se me perguntassem se é positivo ou negativo o conselho, o conselho é positivo. Mas, como eu digo sempre, façam escolhas por vocês mesmos, eu apenas oriento, vocês têm que enquadrar a mensagem, a vossa vida, a vossa situação de vida, porque eu não sei a quem se referem estas mensagens, e eu limite-me a passar mensagens, mas se realmente esta mensagem te toca no coração, e se achas que esta mensagem é exatamente, enquadra com a tua vida, a resposta é essa. Eu vou-te repetir novamente a mensagem, existe uma proposta, uma proposta que está-te a despertar o interesse de tentar algo novo, um trabalho novo. mas é algo que tu queres te movimentar, ou trocar de trabalho, mas com, queres fazer uma escolha segura, sentir-se seguro, porque tu não serveis ainda muita confiança na escolha de fazer. É quase como se tivesses medo de deixar um trabalho fixo, por um trabalho em que tu não sabes se realmente vai te dar a satisfação e a prosperidade a nível monetário que tu desejas. o conselho que eu pedi se receio positivo, é um trabalho em que vejo a produtividade, o desenvolvimento, e vejo o novo de ouros, que é o desenvolvimento da tua economia, é o sentires capaz de produzir a estabilidade que tu querias, é a tua própria estabilidade, é sentires-te bem com aquilo que tu ganhas, com aquilo que tu produzes, com aquilo que tu fazes a nível de trabalho. Este é a tua mensagem, Leão. Para quem trabalha? Vamos ver quem não trabalha. Leão desempregado. Para Leão desempregado, por favor. Leão desempregado, por favor. Para Leão desempregado. Leão desempregado. Leão. No futuro próximo, por favor, a nível de trabalho. Futuro próximo para Leão. Para desempregados. Leão desempregados, por favor. Futuro próximo. Para Leão desempregado, por favor. A energia. Para Leão desempregados. Temos um mundo que me fala o fim de um ciclo. Iniciou tantos, ok? O homem que segura o coração, a jornada e o contrato. O fim do mundo, quando eu virei a primeira carta ao fim do mundo, já me falou o fim do desemprego e o início de um emprego. Algo que te vai dar alguma satisfação. Algo que se calhar já estava a esperar algum tempo desta oportunidade de trabalho. Fala-nos de uma nova jornada, um novo caminho e contrato. Vamos ver o que vem a teu caminho, Leão, que estás desempregado. Para Leão, que estás desempregado, por favor. Mas é algo que já estavas à espera há algum tempo, porque sinto que é algo que te aliviou o coração. Daí o homem com o coração é algo que te dá alguma alegria, algum prazer ter este novo início no trabalho e esta nova jornada. Por favor, a nível do trabalho, para Leão, para Desempregados. Leão, Desempregados. Por favor, o que mais me podem dizer para Leão, Desempregados. Para Desempregados. Para Desempregados, por favor, fala a mensagem. Qual a mensagem para Leão, Desempregados. Fala a mensagem, por favor, para Leão, Desempregados. Obrigada. Temos o 5 de Bastos, mas neste deck é muito diferente a mensagem. Não tem nada a ver com lutas, mas sim com reuniões, com ler contratos, com ler planos, planear. e eu depois mostro-vos. Porque a gente também tem que se regir muito não só pela mensagem em si, mas sim pelo contexto que está na carta. Este deck é um deck chinês e daí também as notícias serão um pouco diferentes. As mensagens. Por favor, o que mais me podem dizer para Leão, Desempregados. a Roda da Fortuna temos o 7 de Espadas. O que mais me podem dizer sobre as 7 de Espadas? O que é as 7 de Espadas na Roda da Fortuna? Dois copas. mais. Para Leão, desempregado, por favor. Para Leão, obrigado. Nós temos aqui uma nova proposta sim. Primeiro temos o 5 de Bastos. Este 5 de Bastos fala-nos de reuniões, de ler contratos, de planear. Temos a Roda da Fortuna, algo que vem a teu caminho de uma forma se calhar que até nem esperas muito. Algo inesperado. Uma proposta inesperada. Vejo aqui algum tipo de confusão. Temos o 7 de Espadas. Aqui remete-me a confusão se calhar eu aqui é quase como tu tentasses defender. É mais o defender esta proposta que vem a teu caminho. É mais o defender. Eu aqui nem vejo tanto o problema em si, mas o tu defenderes se calhar de outras pessoas esta oportunidade. Se calhar guardares para ti esta possibilidade de trabalho até que consigas mesmo ter o contrato na mão. Porque as 7 de Espadas pode-nos falar de mentiras de traições, mas no outro lado, no lado positivo, é quando a gente já aprendeu demais com as traições que foram vividas no passado e a gente ganha sabedoria. E então essas espadas, essas 7 de Espadas que no passado nos feriram no futuro são as 7 de Espadas que nos defendem e daí mudar a sensação que é mais tu a defenderes esta oportunidade que chegou no teu caminho de uma forma se calhar um pouco inesperada e até uma proposta boa porque eu vejo o homem sobre o coração é algo que te vai que te preenche o coração que realmente te deu uma satisfação a nível emocional e fala-me duas copas que é um início novo um início que realmente dois copas que também falam-nos outra vez de satisfação é quase como justificasse e clarificasse este aqui o homem com o coração na mão porque até temos novamente aqui um homem sozinho a festejar mas temos as duas copas e as duas copas é algo verdadeiro é um sentimento verdadeiro é algo que te vai causar uma satisfação verdadeira mas acho que este sete espadas não é negativo mas sim uma forma de tu protegeres esta proposta que está a vir no teu caminho se ainda não chegou a virar no teu caminho e tu é como se quisesses proteger essa proposta apenas para ti até estar algo mais no papel esta é a vossa mensagem Leão espero que vocês tenham gostado que vos tenham clarificado em alguns aspectos façam sempre escolhas sábias lembre-se que o oráculo e o tarot é uma ferramenta de aconselhamento de direção as escolhas são sempre vossas lembrem-se sempre disso friso sempre bem isso porque não quero carmas as decisões têm que ser sempre vossas avaliem sempre o que é melhor para vocês e para a vossa vida o meu muito obrigado espero-vos ver num próximo vídeo fiquem bem e até à próxima